Olá, pessoal! Eu sou a Tatiana Zirãs e hoje eu vim falar a respeito dos livros da Amazon. Para quem não sabe ainda, eu acho que todo mundo já sabe, eu sou escritora e além dos livros Os Faços da Luz e As Faças das Sombras, que são os dois primeiros de uma trilogia, que eu tenho publicado com a editora Arvin, eu tenho também um outro livro chamado A Herdeira Caelion, publicado na Amazon. Inicialmente, eu tinha publicado ele apenas no formato de e-book, que era como a Amazon tinha aqui no Brasil disponibilizado para a gente, autora independente, publicar livros. Recentemente, ela trouxe o Create Space para dentro do KDP, que é onde a gente coloca os nossos e-books, onde a gente publica nossos e-books, todo em português, e isso facilitou bastante, e eu acho que isso empolgou bastante também muitos autores a colocar o livro físico lá, e eu fiz isso. Então, interessada em ter um exemplar do meu livro no formato independente da Amazon, com a minha diagramação, enfim, e querendo ter uma experiência de compra para saber como é que funcionava comprar na Amazon, quanto tempo demoraria para chegar, a qualidade de impressão da Amazon, eu comprei um exemplar do meu livro, e ele chegou. Ele está aqui. Por que eu fiz isso? Você deve estar se perguntando, Tatiane, mas seu livro vai sair pela Arvin. Por que você fez isso? Então, como eu disse, eu queria ter uma experiência de compra dos livros que são impressos pela própria Amazon mesmo. Eles são impressos lá nos Estados Unidos, para quem não sabe. Então, eu queria saber como é que ia funcionar para um leitor, para um cliente, vamos dizer assim, comprar um livro lá na Amazon, que nós tivéssemos publicados através desse sistema deles. Porque a compra é feita em dólar, o frete é em dólar, eu queria saber quanto tempo ia demorar para chegar, como é que é a qualidade da impressão, quanto eu iria pagar desse livro. Então, eu quis ter essa experiência, é claro, ter um exemplar dele aqui, ainda no formato independente, para eu guardar de recordação. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da qualidade da impressão deles para vocês, depois eu vou falar quanto tempo demoro para chegar, quanto eu paguei, tudo certinho. Para quem não sabe, a Amazon tem um parceiro chamado CreateSpace, que é nada mais que um clube dos autores, vamos colocar assim, é uma plataforma online onde você carrega seu livro, a parte interna, a capa, você que coloca tudo lá, certinho, e eles imprimem de acordo com o que vai acontecendo compras. Falando da qualidade dele, os livros impressos pela Amazon, eles não têm orelha, certo? A capa é comum, eu não gosto disso, eu gosto de livro com orelha. A capa, eu achei ela um pouco mole, um pouco mais mole do que o habitual aqui do Brasil, certo? Pelo menos, mais mole do que a capa do meu As Faces da Luz. Mas assim, não é nada absurdo, não. Eu acho que é mais uma sensação do que exatamente uma gramatura mesmo. A capa, ela não é lisinha, lisinha, lisinha. Ela tem um toque mais ou menos aveludado, ela não é soft touch, soft touch mesmo, mas ela tem um toque um pouco diferente. Eu não escolhi isso na hora que eu fui colocar o livro, tá? Eu coloquei capa normal lá, o mais básico que tinha. Por dentro, como vocês podem ver, ele é folha amarela, eu escolhi folha amarelinha, né? Folha cream. E a diagramação foi a mesma que fiz, eu que preparei o miolo dele pra colocar lá na Amazon. A capa, ela é a produção do Henrique Moraes. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo nos vídeos pra vocês conhecerem o trabalho dele. Ele que fez a arte da capa pra mim. Ele também ajeitou de acordo com o que a Amazon pede certinho. Então, aqui a lombada e a parte de trás, onde fica a sinopse e o código de barras. Como eu falei, o miolo, ele é amarelo, certo? A folha, ela é comum, uma folha normal, amarelinha, uma gramatura legal, uma gramatura boa. Eu já vi folhas finas, que às vezes a gente ia ler e transpassava muito a letra que tava atrás. Eu não gosto de folhas finas. Então, a diagramação dele na Amazon, ela ficou assim. Eu que escolhi esses desenhos, eu que coloquei tudo certinho, esses desenhos. Que o meio, a diagramação, eu tentei deixar o mais confortável que deu pra deixar pros leitores lerem. Eu acho que ficou legal. Aqui atrás, como ele não tem orelha, e a foto do autor costuma vir na orelha final, né? Aqui atrás eu coloquei assim. Como eu falei, ele tem em torno de 200 e 50, na verdade tem 240 folhas, como vocês podem ver aqui. Então, como eu disse, esse livro ele custa 10 dólares pra ser comprado na Amazon americana. E eu paguei mais 11 dólares de frete. Ficou um total de 21 dólares, 21,98. Quando o meu cartão de crédito, ele converteu pra reais, o dólar tava custando 3,25. Além da conversão, eu paguei também IOF. Então, eu gastei um total de 75,98 reais pra comprar esse livro. Eu comprei dia 11 de maio e ele chegou hoje, dia 17, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Ele teria chegado ontem, que foi dia 16, só que eu não estava em casa. Então, o entregador não conseguiu realizar a entrega, mas eu sei que ele tentou. Ele ligou pra mim, eu tava no banco, não pude vir embora pra casa. Então, foi resolvamente rápido a entrega, por vim, de fora do país. Às vezes, a Saraiva demora bem mais que isso. Hoje, eu tava conversando com uma outra escritora, a Bianca Souza. Ela também colocou o livro dela, só que o livro dela, diferentemente do meu, ele aparece pra ser comprado na Amazon brasileira. E ele aparece o valor já convertido em reais. 24,90 reais. E eu fiz um teste, eu fui lá, eu coloquei o livro dela no carrinho, e eu fui ver o valor do frete e ficava 7 reais. Eu falei, caramba, mas por que a diferença é tão grande? Por que o meu não aparece na Amazon brasileira dessa forma que aparece o dela? Então, eu mandei uma mensagem para a Amazon, questionando isso. E eles me informaram que há como vincular o livro físico no e-book para aparecer na Amazon brasileira, quando você cadastra ele no Crate Space, no site em inglês. Aí você pede pra Amazon vincular, ela vincula. Conversei também com uma outra escritora, e ela me explicou a respeito do frete. Ela disse que a Amazon brasileira tem comprado alguns exemplares, e já deixado aqui no Brasil para baratear o frete. Por isso que o valor do frete dela era apenas 7 reais. Então, assim, se você é escritor, você está assistindo esse vídeo, e você pretende colocar o seu livro na Amazon, coloque direto no Crate Space, o livro físico, e o e-book na Amazon brasileira, e depois você pede essa vinculação se ele não fizer sozinho, porque eu sei que parece que ele faz sozinho, ele só não faz quando ele não lê o negócio lá. E aí eles vinculam e colocam o livro direto na Amazon brasileira, para o pessoal comprar aqui. E aí pode acontecer no caso, como no caso da Bianca, que tem lá 5 livros em estoque, porque a Amazon brasileira já está com esses livros aqui, e barateou o frete para os leitores, e isso é muito bacana. Eu não vou fazer isso com o Caelho, eu não vou colocar ele no Crate Space, não vou ter esse trabalho, porque a Arvin vai publicar, eu já estou com um contrato assinado, eu já deveria ter tirado ele da Amazon, eu ainda não tirei, de teimosa que eu sou, pois é, eu já devia ter tirado ele de lá. Então ele vai sair pela Arvin, então eu não tenho motivos para ter esse trabalho todo, do Crate Space em inglês, para poder colocar ele lá. Pela Arvin ele vai ter orelha, ele vai ter uma diagramação que a Arvin mesmo vai fazer, a capa vai continuar essa aqui, tá gente? A capa vai ser a mesma, talvez ela não seja tão fosca, não sei ainda muito bem como que a gente vai fazer a capa dele, mas vai ser essa arte aqui que vocês estão vendo, só vai ter o loginho da Arvin aqui embaixo. A Josi Stoke, que foi a autora com quem eu conversei, que me falou a respeito do valor do frete, ela também me contou que nós autores podemos comprar o livro com um valor mais baixo, seria um valor de custo de produção, através, dentro lá do próprio site do Crate Space, você entra lá e tem uma opção de comprar os livros, mas ela disse que quando você compra dessa forma, demora em torno de dois meses para chegar. Eu não sei por que essa diferença é tão grande, se eu sou um leitor e eu comprei, eles entregam em cinco dias aqui no Brasil, e se eu sou escritor, eles demoram dois meses, sendo que a impressão é feita da mesma forma, enfim, mas eu achei essa informação também bem interessante. Então é isso, pessoal, eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar nesse vídeo de respeito da publicação através da Amazon, através do Crate Space da Amazon, tanto aqui no Brasil, quanto pelo site da Crate Space mesmo. Se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, e eu puder ajudar, eu puder esclarecer, eu estou à disposição, vocês podem comentar aqui embaixo no vídeo, nos comentários, ou me chamar inbox no Facebook, o que eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês, porque eu também preciso de ajuda, e eu também fico feliz quando me ajudam, não é mesmo? Em breve, esse livro vai estar sendo publicado pela Arvin, como eu falei, eu acho que começo do ano, talvez, se tudo der certo, ou finalzinho desse ano, a gente vai ter esse livro aqui pela Arvin. Eu já estou pensando em alguns brindes bem legais para quem comprar na pré-venda, como vocês devem saber, a Arvin trabalha com um sistema de pré-venda, então, é muito importante para nós autores, que a gente consiga vender dentro da pré-venda, a maior quantidade de exemplares possíveis, além dos brindes que a gente que prepara com muito carinho para vocês, para incentivar vocês a comprarem nesse prazo, nesse período, a Arvin também dá um desconto bem bacana, às vezes é 20%, 18%, para vocês comprarem dentro desses 45 dias, que é o que vira a pré-venda deles. Então, já fica aqui a dica para vocês já se prepararem para o final do ano, que aí, o Kailion está chegando para vocês. Então, é isso, pessoal. Deixem um like no vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, se vocês não são inscritos, e um beijo. Até a próxima!